Eu quero o meu homem do princípio Aquele que dizia que era mulher e melina do mundo Que olhava pra mim e dizia que eu sou perigo, perigoso Que o pé de mim não resistia, queria sempre amassou Que dizia que era uma fruta com milhões e bilhões de gosto Bilhões de gosto, ai, milhões de gosto Que falava comigo no WhatsApp, no WhatsApp Você clava comigo no Facebook, no Facebook Eu quero o meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Eu quero o meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Eu quero o meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Amor, eu não quero nem me interessa conhecimento e somente Só quero a ti, só quero a ti Não quero que digam que eu não fui mole suficiente pra ti Luto por ti e pelo nosso irmão Eu quero de volta, eu quero meu homem amoroso, de volta Eu quero meu homem amoroso que só leva pra mim, não leva pra exótico Quero me sentir de novo ao teu lado, amor Bonita, amada, amada Eu quero me sentir mulher ao teu lado, meu irmão Não, não, não Quero homem que falava comigo no WhatsApp, no WhatsApp Declava comigo no Facebook, no Facebook Eu quero meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Eu quero meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Ah, eu quero meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Eu quero meu broto antigo, namoro Eu quero meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Ah, eu quero meu broto antigo, antigo Do princípio do namoro, namoro Do princípio do namoro, namoro